Olá internauta, agora nós vamos falar um pouco sobre o cenário político aqui em Goiás depois das eleições de 2012. Aqui em Goiânia, cerca de 745 mil pessoas compareceram às urnas. O índice de abstenção registrado pelo TRE foi de 12%. Já os votos nulos e brancos somados ficaram em 20%, quantidade maior que os votos obtidos pelo candidato a prefeito Jovair Arantes. De acordo com cientistas políticos, isso reflete uma certa descrença do goianiense com a política. O prefeito Paulo Garcia foi reeleito com quase 58% dos votos. E agora nós vamos saber como ficou o cenário político nas principais cidades goianas. Em Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela obteve 63,98% dos votos e foi eleito já no primeiro turno. O mesmo aconteceu em Anápolis. O prefeito Antônio Gomidi obteve quase 89% dos votos. Em Rio Verde, Juraci Martins, do PSD, venceu com 75,43% dos votos válidos. Em Lusiana, Cristóvão Tormin, do PSD, teve o apoio de 70,89% dos eleitores e venceu as eleições. Em Catalão, Jardel Seba obteve a maioria dos votos, mas não foi declarado prefeito, pois sua candidatura está indeferida pela justiça eleitoral. Ele agora aguarda a decisão do TSE. Em Trindade, a vitória foi de Jânio da Rua, com 44,36% dos votos válidos. Em algumas cidades goianas, as disputas realmente foram acirradas. Em Moiporá, Nilson Rodrigues Moreira venceu com a diferença de um voto. Em Nova América, a situação se repetiu. Euripedes Miguel Manso venceu por dois votos a mais. Em Manso venceu por dois votos, vamos lá.